Ana também está de volta, mas para ajudar a reconstruir uma indústria. Eu acho que hoje é difícil o pessoal sair daqui para identificar a vida mais em São Paulo. Na reportagem de hoje, eu acho que é surpresa também para muita gente que não esteve no Nordeste há pouco tempo. A gente se concentra mais na região de Petrolina, na região onde o Rio São Francisco foi feita uma grande barragem e a partir daí se fez a irrigação. E assim, a pessoa que conduz a reportagem de hoje é uma pessoa sensacional, é o Irmá. O Irmá, ele, por causa da seca naquela região, todo ano quando secava, ele se mudava para a beira do rio. E com isso levava a família para a beira do rio, fazia a rocinha dele, podia irrigar ali, ganhava o dinheirinho e voltava para cá, para a terra dele. Mas quando um ano que ele conseguiu fazer uma roça na própria terra dele, ele ganhou um dinheiro, plantou feijão, ganhou um dinheiro, o preço caiu, o preço do feijão caiu e o Irmá teve que ir para São Paulo. E é muito interessante, porque nessa reportagem você vê o drama que é de uma pessoa depender das condições climáticas para a sobrevivência. Nós que somos aqui de São Paulo, que somos de cidades, a gente não se liga nessa relação que o tempo pode definir a vida de uma pessoa, que definiu a vida de muitos nordestinos que vieram, muitos deles, aqui para São Paulo, inclusive o Irmá. E o fascinante é que ele voltou para lá, para a mesma região de onde ele veio, o que ele faz hoje? Ele cuida da irrigação que foi tornada possível a partir dessa barragem do Rio São Francisco. Cuida da irrigação e não é de uma coisa simples, não. Da maior fazenda de produção de frutas do mundo, onde um Boeing, vocês vão ver na imagem, um Boeing duas vezes por semana para lá, pega as frutas produzidas nessa região de Pernambuco e leva para Amsterdã para vender no dia seguinte no supermercado. E a transposição do Rio São Francisco, que vai espalhar um pouquinho mais a água do rio, vai espalhar esses benefícios da agricultura irrigada. Então, na reportagem de hoje, vocês vão ver um pouco dessa revolução no campo. E vocês vão entender melhor por que é que hoje, para um jovem de Pernambuco, é muito mais raro o jovem de Pernambuco pensar, ah, vou para São Paulo. Como isso está mudando? Essa dinâmica econômica mudou completamente. E o Irmar é o exemplo disso. É o cara que fugiu de lá por causa da seca e que voltou bem empregado agora, já não está nas terras dele, é empregado, mas bem empregado, trabalhando com a irrigação das terras de onde ele se afastou por causa da morte. Ele chamava de campo de luto, que é quando ele vivia lá. Todo seco no período das secas. Então, é uma reportagem no campo, especialmente em Pernambuco, mostrando essa transformação muito grande. Eu acredito que o Nordeste é a segunda China do mundo. Bom, gente, na primeira reportagem, eu testemunhei uma coisa que eu não tinha visto nas minhas viagens aí pelo Brasil. Aliás, pelo mundo. Eu não tinha visto uma coisa acontecer de uma forma tão rápida e tão espantosa que é o que está acontecendo em Suap. que é, sim, a construção de uma refinaria, de três plantas petroquímicas, de vários estaleiros e de indústrias chegando de todas as partes do mundo. E aquela transformação que é rápida, de perder o fôlego, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E oferece, o mais interessante, as oportunidades que essas mudanças rápidas da economia oferecem. Nessa primeira reportagem, tem a Inês, que é o contrário do que a gente costuma associar ao Nordeste. A gente costuma pensar, ah, o cara veio do Nordeste e se deu bem em São Paulo. A Inês, ela é de Curitiba, do Paraná. Ela saiu do Paraná e foi montar um salão de beleza em Recife. Montou um, montou dois, três, quatro. E a Inês, que era uma pessoa de classe média baixa, vamos dizer assim, hoje é milionária. E ela quebra esse padrão porque é uma pessoa aqui do Sul que foi se tornar milionária no Nordeste. Em cima do quê? Não é só do trabalho dela, não. Ela teve uma sacada importante. Ela fez um salão chique, mas que tem preço para a classe C e D, que são as classes que ascenderam no Brasil e ascenderam muito mais lá no Nordeste. Então é uma história muito interessante. Eu já fui a muitas regiões de fronteira econômica, em que você vê aquela mudança acontecendo. Dentro do Brasil eu não tinha visto isso. Acho que nem quando as fronteiras do agronegócio se abriram no Brasil, você teve o dinamismo que você tem em torno da região de Swap hoje. porque é muito investimento. São 50 bilhões de reais numa economia de 80. Então, eu vi uma revolução econômica e a Inês é testemunho de que isso está afetando a vida das pessoas. Acho que vocês vão gostar muito e vão se surpreender muito com essa primeira reportagem sobre esse novo Nordeste que está surgindo. Que é tão especial para o telespectador de Pernambuco, o Jornal da Record preparou uma série de reportagens que mostra o desenvolvimento do Estado, que hoje é uma das locomotivas econômicas do Nordeste. O nordestino não precisa mais sair daqui para buscar oportunidades no Sudeste. Ao contrário, ele está agora voltando para casa. O repórter Luiz Carlos Azenha percorreu vários pontos do Estado e mostra agora algumas pessoas que estão ajudando a construir esse novo Nordeste. Com as mãos de Cleonice. Ah, tem muito emprego, né? E a ambição de Israel. Pretendo chegar aqui e ser um gerente dessa fábrica. Com a arte de Silvio. Sou pai de quase 900 filhos, que não me dão problema nenhum. O investimento de Ali. Eu acredito que o Nordeste é a segunda China do mundo. E o desejo de ser o Marcelino. O senhor já está planejando comprar geladeira? Não está planejado não, já vou comprar. Com os sonhos, o trabalho e as conquistas dessa gente, o Nordeste está se transformando. Resgatando o orgulho de quem antes fugia da própria terra para garantir a sobrevivência. A rota da migração está se invertendo. Hoje, brasileiros do Sul buscam em Pernambuco a riqueza. Caso da paranaense Inês. Cuidar da beleza dos outros mudou a vida dela. Onde eu abri eram quatro pessoas, eram dois cabeleireiros, duas manicure e eu que era gerente auxiliar de serviços gerais. Você fazia de tudo. É. Hoje nós estamos com 162 funcionários. 162? Inês veio para Recife depois que o marido, funcionário de um banco, foi transferido. Deu duro e transformou o pequeno salão num mini império da beleza, em quatro endereços. Hoje, só anda de carro importado, com motorista. Com um ano depois que já comecei, aí ele saiu, que ele era bancário, né? Ele saiu do banco e veio trabalhar comigo, abrindo já o segundo negócio. São histórias de sucesso, como a da Inês, que despertam a esperança em quem vive longe de casa. Edileuza, o marido, o Josenildo e os filhos estão deixando São Paulo, de volta para o Nordeste. A perda de um parente abalou a família. A minha sogra era minha mãe, entendeu? E ela adoeceu num mês e eu não consegui ver ela mais. Edileuza nunca pôde ir à escola. Cresceu numa casa sem energia elétrica e já trabalhou em troca de comida. Por isso, está orgulhosa. Conseguiu levar uma geladeira na mudança. Como que eu vou conseguir comprar uma geladeira dessa aí, que eu passei nove anos aqui e vim comprar agora? É nove anos que eu estou aqui, eu vim comprar agora, né? E eu falei, não, não vou deixar minha geladeira, vou levar ela junto comigo. Olha, se arranhar vocês vão me pagar, hein? Como Edileuza, outros 500 mil nordestinos fizeram o caminho de volta entre 2002 e 2010. Muitos foram atraídos pela transformação econômica, que tem seu epicentro na costa de Pernambuco. Do Brasil para a China, a Europa, o Oriente Médio, a África. A revolução em andamento em Pernambuco passa por aqui, pelo porto de Suá. O movimento não para de crescer. Ainda não é o maior porto do Brasil. Ainda. A posição estratégica ajuda a explicar. A empresa, estrangeiro ou nacional, que se instalar aqui, fica mais perto de grandes mercados. É bom para quem exporta. Suap fica a sete dias de navio de Nova York e a nove de Rotterdam, na Holanda, bem mais perto do que Santos. É bom para quem importa. Quase toda a riqueza do Nordeste, um mercado de 55 milhões de brasileiros, está a menos de 800 quilômetros de Suap. Em 2012, Suap vai ganhar mais 13 estaleiros, gerando 6 mil empregos. O canal será aprofundado para dar conta dos superpetroleiros. É que bem do lado do porto está em construção a gigantesca refinaria Abreu e Lima. E mais três plantas petroquímicas. Um investimento de 5 bilhões de reais para produzir a matéria-prima dos fios e embalagens de poliéster. Tirando proveito do desconto no pagamento de impostos, 100 empresas já se instalaram na região de Suap. 80 chegaram nos últimos quatro anos. A taxa de expansão da economia de Pernambuco está bem acima da média nacional. Esse aí é o crescimento do PIB do Brasil em 2011. Esse aí é o de Pernambuco. Um dos setores mais dinâmicos da economia é o da construção civil, puxado por um boom imobiliário aqui em Recife. A Vila de Pescadores, na margem do Capibaribe, dará lugar a um complexo viário, facilitando o acesso ao novo shopping e a três torres empresariais. Em um ano, a valorização do metro quadrado em Recife foi de 20%. No condomínio de nove torres e 1.024 apartamentos, o preço mínimo é de 500 mil reais. Então, assumindo o papel que São Paulo teve no passado. É, no sudeste e alavancador. Então, a gente vê hoje Pernambuco em todas as palestras, em todos os encontros, o que nós vemos é Brasil mais forte do que o mundo, o Nordeste mais forte do que o Brasil e Pernambuco sendo a referência do Nordeste. No passado, esse tipo de luxo, só os mercados de São Paulo e do Rio de Janeiro podiam sustentar um apartamento com uma sala que tem mais de 100 metros quadrados. Preço total, 3 milhões e 600 mil reais. E aqui, um dos motivos, fica bem na praia de boa viagem, diante do oceano Atlântico. E aqui, na varanda, vocês não vão conseguir sentir. Tem uma deliciosa brisa do mar. Daqui de cima, dá pra ver a fila de navios esperando para tracar em Suape. Mas o crescimento de Pernambuco vai muito além do porto. A chegada de uma montadora de automóveis mostra que o Estado está em plena revolução industrial, sustentada por investimentos de 50 bilhões de reais em vários setores. Petróleo e gás, naval, farmacoquímica, automotiva, petroquímica, nada disso era da tradição industrial de Pernambuco. Então, a mudança não é só de tamanho, é também da composição da economia estadual que vai mudar profundamente com esses investimentos. Lembram-se da Inês e do marido que mostramos no início da reportagem? Pois os dois surfaram desde o início no boom econômico de Pernambuco. O segredo do casal é que eles fizeram salões de beleza chiques, mas com preços acessíveis também para as classes C e D, a chamada nova classe média. Ah, mas peraí, a classe D pode vir aqui? Pode vir. Tem serviço pra eles? De quanto? A partir de 8 reais nós temos serviço pra eles. Ela pode fazer uma mão... De maltar uma unha por 8 reais. 8 reais. Ela pode fazer uma mão realmente particular, esmaltar a partir de 15 reais. 15. 15. Que hoje, na verdade, essa fatia consumidora, ela tem os 15 reais pra gastar. Hum... No passado não tinha? Não, não tinha. Obviamente não tinha. E foi assim que os dois enriqueceram, embelezando um povo que está com a autoestima nas alturas. Sou pernambucana toda, não importa. Então, pra mim é maravilha, ótimo, que Pernambuco puxe todos os vagões do nosso Brasil. Nós estamos precisando, estamos merecendo isso, com certeza. Tchau, 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 tchau.